Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vim responder uma tag muito especial, porque quem fez ela foi a Heloísa, uma seguidora que eu tenho de 12 anos. A Heloísa, ela é apaixonada por literatura, e ela é apaixonada por literatura clássica. E é muito prazeroso ver uma menina tão nova assim, e tão dedicada à literatura, e com tanto amor de verdade que ela tem pela literatura. Ela fez essa tag, me passou ela lá no Instagram, e aí agora, finalmente, eu demorei, mas finalmente eu vim aqui responder ela com muito carinho. A tag é a tag Bohemian Rhapsody, que é aquela música inspirada na música do Queen, que, inclusive, é uma das minhas músicas preferidas. É uma tag bem rapidinha, são 5 perguntas só, mas eu achei muito interessante. Então, Heloísa, muito obrigada pela tag, viu? E se vocês aí quiserem responder, fiquem à vontade, só não se esqueçam de darem os créditos pra Heloísa, tá joia? Então vamos lá! O primeiro tópico da tag é Is This The Real Life? Isso é a vida real? É um livro baseado em fatos reais. Pra essa categoria, eu escolhi um livro que já tem um tempo que eu não falo por aqui, eu falava mais antigamente, mas eu quero voltar a falar, porque eu gosto muito, é uma série, na verdade, que é a série Plantageneta e Tudor. Eu trouxe esse livro aqui, que é o primeiro na ordem de publicação, né? Essa série aqui, ela tem duas formas de ser... Na verdade, eu acho que ela tem mais de duas formas de ser lida. Eu vou deixar um artigo que eu fiz pro meu site, que eu falo, que eu coloco lá todas as ordens, né? Que tem pra você ler, pela ordem de publicação, ordem cronológica. Eram duas séries, na verdade, era a série Guerra dos Primos, é Guerra dos Primos mesmo? Acho que é. E a série Tudor. E aí a autora, depois de um tempo, juntou as duas e virou a série Plantageneta e Tudor. Então, tem a ordem da parte da Guerra dos Primos, tem a ordem da parte dos Tudor. Independente da ordem que você vai escolher ler, que você vai ver lá no meu post, é só seguir uma das ordens lá e tá tudo certo, leia. Porque é um livro que ele é... Ele é um romance histórico, né? Ele traz os eventos históricos desse daqui, no caso, né? Que eu comecei a ler pela Guerra das Rosas. Então, ele vai... Pela Guerra dos Primos. Ele vai trazer os eventos ali da Guerra das Rosas, Yorks vs Lancaster. É a treta que inspirou o George Martin a escrever Guerra dos Tronos, né? Escrever as Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, se vocês não ligaram ainda o nome e a pessoa. E é uma... A Filipa Gregory, né? Que é a autora dessa série aqui, ela vai preencher as lacunas com ficção. O texto é uma delícia, sabe? São livros que eles são até grossinhos, tá vendo? Tem cerca de 500 páginas, 400 e poucas páginas. Mas você lê muito rapidamente, 2, 3 dias. É o máximo que um livro desse aqui dura na minha mão. Porque a escrita da Filipa é deliciosa. Então, leiam essa série aqui. Eu vou voltar a recomendar mais pra vocês não se esquecerem dela. E eu mesma preciso dar continuidade, tá, gente? Pra ser sincera, eu dei uma parada. Porque tanta coisa pra fazer, tantos livros de outros compromissos, né? Do clube, por exemplo. Eu dei uma parada nessa série aqui. Mas eu pretendo retomar em breve. Porque é realmente muito delicioso. O segundo item aqui da tag é Is this just fantasy? Isso é só fantasia? Que é um livro de fantasia que você ama. E aí, eu não queria ficar chovendo no molhado. Eu queria trazer uns livros que eu... Ou que eu não falo muito, ou que eu não falo já há algum tempo aqui pra essa tag, né? Então, eu trouxe, na verdade, duas indicações, tá, gente? A primeira delas é essa daqui. Que é mais pra quem já leu o Guerra dos Tronos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. Que é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Na verdade, esse livro aqui, ele pode ser lido por quem não leu as Crônicas de Gelo e Fogo. Porque você vai entender as três histórias aqui. São três histórias que tem nesse livro lindo, maravilhoso aqui. Que tem ilustrações e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração. E ele... Então, você vai entender, mesmo que você não tenha lido as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas, pra quem leu as Crônicas de Gelo e Fogo, é ainda mais gostoso. Porque são dois personagens aqui que fazem parte do passado dos personagens de Gelo e Fogo, né? Esse livro aqui, ele se passa antes daquela história lá de Game of Thrones. Então... E é muito gostoso. É a escrita do George Martin, que é maravilhosa, né? E eu realmente amei muito, muito, muito esse livro aqui. Eu tenho a ordem, assim, de preferência dos meus livros de Gelo e Fogo, né? Todos os livros que são ambientados em Gelo e Fogo. Eu acho que eu já li todos. Então, um dia eu vou fazer um vídeo trazendo essa ordem aqui. E esse daqui tá bem no topo, viu? Ali, top 3, eu acho, de todos os livros de Gelo e Fogo. Gelo e Fogo é um dos que eu mais gosto mesmo, então eu super indico. Se você não leu Gelo e Fogo, você vai gostar também, eu acredito, né? Mas, se você já leu, você vai ficar mais inteirado aqui de quem são esses personagens. Ele vai citar aqui outros personagens que também são citados lá em Gelo e Fogo. Então, eu acho que é ainda mais legal. Então, como eu trouxe uma indicação aqui que serve mais pra quem já leu as Gelo e Fogo, eu trouxe um outro que você não precisa ter lido nada pra ler essa série aqui, que é a série Reckless, da Cornélia Funk, ou Funk, que eu nunca sei como é que fala o nome dela e eu esqueço de procurar antes de começar a gravar, então, enfim. Mas, eu comentei dessa série aqui no vídeo que eu falei sobre literatura infanto-juvenil. Dei dicas de livros pra começar a ler, né, com infanto-juvenis. Vou deixar esse vídeo linkado. Foi recente esse vídeo. E eu falei de um livro da Cornélia que era o Cavaleiro Fantasma, que é o infanto-juvenil. Eu cheguei a comentar sobre essa série aqui, só que eu não indiquei ela lá naquele vídeo, porque essa série aqui é uma série jovem, adulto. Então, eu tô indicando ela aqui agora, né, é uma trilogia. Esse daqui é o primeiro, A Maldição da Pedra. Esse daqui é o segundo, Sombras Vivas. As capas são maravilhosas, gente. E esse aqui é o terceiro, O Fio Dourado. E não é só... não são só as capas. Eles têm ilustrações, tá vendo? Eles têm... eu acho que é esse daqui, que tem umas partes desse livro que são tão maravilhosas. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, tem páginas inteiras, tá vendo? Esse livro é muito bacana. Ele é muito bonito. Enfim, é a história de um menino que ele vai atravessar um espelho e vai se deparar com um mundo de fantasia. É um jovem adulto, mas a Cornélia, ela escreve de uma forma bastante madura. Se a gente for comparar, se a gente for levar em consideração o público, né, a que se destina esses livros aqui. Eu gosto muito da escrita dela, eu acho que é uma fantasia de muita qualidade. Então, ficam aqui essas duas dicas pra vocês. O terceiro item da tag é Open Your Eyes. Abra seus olhos. Que é um livro que te abriu os olhos para o mundo da literatura. Eu comecei a ler muito cedo, eu nem sei qual que foi o primeiro livro que eu li. Então, eu peguei um livro, assim, que abriu os meus olhos para uma parte da literatura, né, que foi a literatura russa. Foi a partir desse livro aqui, ó, Crime e Castigo, que eu realmente vi que eu poderia ler literatura russa. E melhor, eu poderia gostar de literatura russa, né. Foi o primeiro livro russo que eu li esse daqui e logo me apaixonei, comecei já logo com um livro de peso, né. Ainda bem que deu certo. Me apaixonei e ele, de fato, abriu os meus olhos para essa parte da literatura, né, a literatura russa. Então, eu não vou deixar de indicar para vocês aqui, Crime e Castigo, que é um dos meus livros preferidos da vida mesmo. Ele vai falar, ele vai trazer a história do Raskolnikov, que é um cara que ele vai cometer um crime, né. E ele vai ter que lidar com as consequências desse crime. Não só as consequências sociais, as consequências jurídicas, mas principalmente as consequências psicológicas. É espetacular, leiam Crime e Castigo, só se atendem aí para a tradução, tá, gente. Essa tradução aqui que eu li da Martin Claret, ela é muito boa, ela é feita pelo Oleg Almeida, ela é feita direto do russo. Se você for ler algum outro livro do Dostoiévski aí pela Martin Claret, só tome cuidado porque algumas traduções deles não são direto do russo. As traduções que são feitas pelo Oleg Almeida, você pode ler tranquilamente, que são diretas do russo e são muito boas, inclusive. É o meu tradutor preferido do Dostoiévski. Mas tem as edições da Editora 34 também, que são impecáveis, né. E eu não li, mas eu já ouvi de pessoas que eu confio que a edição da Todavia também tá muito boa. Então, escolha aí uma edição confiável, traduzida direto do russo e leia Crime e Castigo. A quarta categoria é Mama Just Kill a Man, Mamãe Acabei de Matar um Homem, que é um livro onde o protagonista morre. E aí eu fiquei pensando, né, eu não posso dar spoiler, gente, porque isso é um super spoiler, falar com vocês um livro aonde o protagonista morre. Poxa, Elô, agora você me colocou numa situação. Aí eu fiquei pensando, que livro que eu posso indicar, que eu não vou dar spoiler, que o protagonista morre. E aí eu pensei num livro que eu amo de um autor que é um dos meus autores preferidos e que ele é narrado por um defunto. Ou seja, então a gente pode considerar que o protagonista tá morto. E sim, eu tô falando aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não é spoiler nenhum, né, porque a premissa do livro é exatamente essa. Eu tenho esse livro nessa edição aqui, que é um box da Nova Fronteira. Esse meu livro aqui tem Memórias Póstumas, tem Quincas Borba e tem também Dom Casmu. Tudo numa edição só, por isso que ele é grossinho assim. Mas Memórias Póstumas, então, a premissa dele é ser contada por um cara que já morreu. Ele vai contar, então, depois de morto, como que foi a vida dele. Então, eu acho que se encaixa, né, nessa categoria. E é espetacular. É Machado de Assis, gente. Machado de Assis é o nosso mestre, sabe? É o nosso grande autor. Machado de Assis, ele é reconhecido no mundo inteiro. Então, é importante que nós, brasileiros, reconheçamos também Machado. Você pode não se identificar com a escrita dele. Isso é super normal. Ninguém aqui é obrigado a nada, né? Mas, pelo menos tentem, sabe? Pelo menos tentem enxergar a beleza do texto dele. Pelo menos respeitem Machado, né? Que é, de fato, um grande mestre. E esse livro dele é muito divertido. Eu amo essa fase realista do Machado, né? Eu acho que é a fase preferida de todo mundo, né? Porque ele também tem a fase romântica, né? Eu gosto também da fase romântica, inclusive Helena na fase romântica, eu acho espetacular. Mas a fase realista, de fato, é melhor, né? E aqui, Memórias Póstumas inaugura essa fase realista. Então, fica mais essa super dica pra vocês de um defunto autor. Ou seria um autor defunto, né? Que é a pergunta que ele faz aqui. Leiam e tirem as suas conclusões. A última categoria, como eu falei, são só cinco, né? Uma tag bem rapidinha. É I'm Just a Poor Boy and Nobody Loves Me. Que é Eu Sou Apenas Um Pobre Garoto e Ninguém Me Ama, né? É um livro onde o protagonista é injustiçado. E aí, eu poderia citar qualquer romance de formação vitoriana, né? Porque sempre tem um protagonista injustiçado. Tipo David Copperfield ou a própria Jane Eyre, né? Mas eu queria fugir um pouco disso e indicar um livro que também tem um tempo que eu não falo dele aqui com vocês. E é, assim, a genialidade da genialidade da literatura. E que eu acho que vocês deveriam, sim, dar uma chance. Que é aqui, Dom Quixote, de La Mancha, do Miguel de Cervantes, né? Um livro que foi escrito no século XVII. Então, é um livro bem antigo. Esse volume aqui, o primeiro volume, foi publicado em 1605. E esse segundo volume aqui foi publicado em 1615. As pessoas, às vezes, ficam com medo de ler, por ser muito antigo, ficam com medo de ser muito difícil. Mas nós temos traduções muito boas. Essa tradução, eu dividi a minha leitura entre essa tradução aqui da Nova Fronteira e pelo Kindle, eu li a tradução da Penguin. E as duas traduções são muito boas. A da Penguin, ela é mais fluida, eu achei mais fácil. E essa daqui, ela me dá mais a impressão de um texto de 1600, entendeu? Mas também é fácil, também é tranquilo de ler, de compreender. Então, não precisa ter medo, gente. Você vai entender Dom Quixote tranquilamente. Esse livro, ele conseguiu duas proezas. Ele conseguiu me fazer gargalhar, mesmo. E é muito difícil, um livro, conseguir fazer isso. Eu, sinceramente, não lembro de outros, assim, pouquíssimos, que conseguiram me fazer gargalhar. E ele também conseguiu me fazer chorar, mesmo. De cair lágrimas, assim. Que não é fácil, também, um livro me fazer chorar. Então, é um livro que mistura tragédia e comédia de uma forma muito genial, mesmo, como eu disse. É a genialidade da genialidade, né? É a história do Dom Quixote, né? Que é um homem que, de tanto ler, ele passou a achar que ele era um cavaleiro andante. E aí, ele arruma um escudeiro lá, que é o Sancho Panza, e vai à Espanha, fora, arrumando confusão, né? Achando que ele é esse cavaleiro, que ele tem que defender os fracos, as donzelas. E, enfim, é muito, muito, muito bom, gente. Leiam Dom Quixote, não tenham medo de Dom Quixote. E conheçam essa história aqui, porque vocês vão conhecer, assim, o puro suco da literatura. E essas foram as minhas indicações. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui. Se você quiser responder a tag aqui também nos comentários, são só cinco perguntinhas. Responde, que eu vou gostar de saber também suas respostas, tá bom? Elô, mais uma vez, muito obrigada pela tag. Muito obrigada por você que ficou aí assistindo até agora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.